Olá pessoal, hoje trazemos um tema que fala sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento poucas pessoas se preocupam em desenvolver. As pessoas se preocupam em olhar no espelho suas aparências físicas, sua estética, mas poucos se preocupam em olhar para si mesmo. E o autoconhecimento faz a gente promover mudanças, capacitações, principalmente agora, no momento do Covid-19. É importante que exercitemos esse treinamento de entender nossas frustrações, nossas qualidades, nossas virtudes. Então, vai aqui as estratégias para vocês. Valorizar o seu espaço, valorizar a sua autoestima, valorizar a sua família, valorizar também suas emoções. Em que momentos eu me sinto bem? Em que momentos eu me sinto triste? Reavaliar todos esses sentimentos para que você possa promover mudanças, tentar desenvolver capacidades para você enfrentar e melhorar a sua qualidade de vida. E não só atender as cobranças sociais, mas atender as suas metas, atender os seus objetivos. Fiquem atentos nas próximas informações, nas próximas dicas, nas próximas estratégias, que irá contribuir muito com o nosso crescimento nesse momento. Fui. 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 Fui.